Finalíssima do Enarte 2023, na Força Bem, acaba de fazer a sua apresentação CTG Passo do Ijuí, da cidade de Entre Ijuí, terceira região tradicionalista. Lá da região missioneira, vieram trazendo essa temática, claro, enaltecendo a sua região, mas baseada na obra de Érico Veríssimo. A gente já conversou um pouquinho da temática ontem, durante a apresentação da classificatória, então é inevitável que hoje a gente peça esse sentimento, de estar pisando no palco da Força Bem, no domingo, na finalíssima, como é que vocês dançarinos estão se sentindo nesse momento pós-palco? Olha, é uma sensação de dever cumprido, nós alcançamos um sonho que há muito tempo havia sido sonhado, e com muito trabalho, muito comprometimento, dedicação, dias de ensaio, muitos desafios que a gente enfrentou no caminho, mas graças a Deus chegamos aqui e alcançamos. Era uma meta estarmos no domingo, mas era um sonho estar no Enarte. Então, acredito que hoje é só gratidão de ter chegado até aqui. Com certeza. Andrei, emocionado? O sentimento é de dever cumprido, né? Tenho certeza que cada um dos nossos dançarinos, dos nossos irmãos, se doou o máximo para estar aqui e para conseguir hoje fazer essa apresentação. Isso é, como foi falado ontem, é um feito histórico para a nossa entidade, que nunca tinha chegado até a final de Enarte. Então, estar no domingo é ainda mais especial, era o objetivo, né? Era o objetivo conseguir chegar no domingo do Enarte, e graças a todo esse esforço e dedicação, nós conseguimos. Então, estou muito feliz, a sensação é de dever cumprido, é aquele alívio, né? Quando a gente sai do tablado, porque ali passa muito rápido. São dias, são horas, são meses de ensaio, de preparação, e num piscar de olhos já passa esse momento. Então, tenho certeza que cada um aproveitou da melhor forma possível e tenho certeza que ficará na história da vida de cada um como um grande aprendizado, um grande momento, entre família, entre irmãos, que é o CTG Passos do Julho. Com certeza, a gente percebe o quanto esse momento é especial para a entidade, justamente por ser um feito histórico. E aí eu pergunto para ti, coordenadora, como é que está essa realização para vocês enquanto entidade? Porque a gente sabe que realmente o Departamento Artístico cumpre uma missão importante, chegar ao Enarte, claro, é a concretização de um grande objetivo enquanto entidade. para vocês que estão nos bastidores, acompanhando o grupo e vendo todo esse esforço. Olha, o sentimento e emoção é... A gente não tem... A gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar o tamanho do sentimento da gente, porque o esforço foi muito grande. A gente sabe o quanto a gente lutou para que esse momento acontecesse. E para a maioria deles é o primeiro Enarte, inclusive para a nossa entidade. E a gente conseguiu realizar esse sonho. São muitas pessoas envolvidas. E a gente só tem a agradecer. Nosso dever foi cumprido até aqui. Nem esperávamos. A gente se prepara e imagina, mas realmente foi um susto ontem quando a gente recebeu a notícia. Então foi maravilhoso, sim. A gente só tem a agradecer, parabenizar o evento, agradecer a nossa entidade, o nosso patrão, aos nossos dançarinos. E nada disso seria possível se não tivéssemos tantas pessoas envolvidas. Então, muito obrigada. Parabéns a todos. Com certeza. Voltamos ao palco, então, com a apresentação do CTG Os Galdérios de Cachoeira do Sul, quinta região tradicionalista. Tchau, tchau, tchau.